Tudo bem, meus amigos? Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês explicando como é que a gente faz a configuração desse motor aqui, do percurso, tá? Então, a gente não pode esquecer o seguinte, esse aparelhinho é o PROG, é o que a gente faz pra configurar a central toda, é muito bom, da PPA, e ali é a central que a gente vai utilizar. Aqui você liga no BORN PROG e não pode esquecer do encoder estar ligado. Eu, particularmente, gosto muito desse motor porque ele não precisa daquele ímã que a gente instalava. Pode ver aqui que no meu que eu tô fazendo a revisão eu nem tenho mais os fins de curso aqui instalados, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, sempre o primeiro acionamento dela, você tem que resetar o percurso. Pode ver que tá cadastrado o percurso aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui. Então, eu vou resetar o percurso. Aperto o mais e o menos junto. Sempre solta o mais primeiro e depois o menos, porque se você soltar o menos e o mais, ele já vai acionar. Então, pra cadastrar o percurso, eu vou apertar o mais, só que aqui eu não tenho um batente. Então, eu vou fazer com a mão ali, vou segurar ele com a mão. Então, cuidado que isso aí pode machucar aí vocês, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, a gente não tá conseguindo ver, ó. Aperto o menos aqui, ó. Aí ele vai mostrar ali o percurso dele, tá bom? Vou virar ele pra cá, pra mim. Vou tirar aqui, ó, pra vocês verem. Então, aqui, ó, vocês já observam tudo, ó. Observa tudo aqui, ó. Olha as luzinhas aqui, ó. Então, a OSD tá piscando e as duas luzes do encoder tá piscando. Isso significa que ele tá bom, tá bom? Eu vou parar ele aqui agora. Deixa eu tentar parar ele aqui. Então, eu vou parar ele, simulando o fim de curso. Ele vai voltar sozinho. Tá? Aí ele já volta um pouco mais rápido. Ó. Ó o... O encoder, tá? As duas luzes do encoder tá piscando, senão que tá bom. Então, ele já meio que reconheceu já ali o final. Aí eu vou parar ele. Pronto, cadastrei o percurso. Aí aqui, ó, vocês vão ver a quantidade aqui que ele mostra aqui que o portão tá aberto ou fechado, tá bom? Então, esse é o tamanho do percurso dele, né? Vou apertar aqui. Agora ele vai normal. Então, ele vai bem mais rápido. E ele para sozinho. Tá? Não precisa fazer nada. Ele já sabe que ali é o final dele. Se eu apertar de novo. Bem rápido, né? Aí, parou. Aí, aqui é só cadastrar o controle e tá configurado. Só lembra de uma coisa. Primeiro acionamento, ele sempre tem que abrir. Nunca fechar. Então, se caso ele feche, você desliga, inverte os dois fios da ponta aqui, do motor, ó. Ele fechou. Bateu lá no batente de fechamento. Você troca esses dois fiosinho das pontas aqui e pronto. Liga, reseta o percurso e faz tudo de novo. Aí ele vai... Primeiro acionamento dele, ele vai abrir. O que eu dou de dica aqui pra vocês, quando vocês forem fazer, é o seguinte. Sempre a gente trabalha com ele aberto. Então, ele fica com a folga ali. Aí, você encostou ele lá no final, ele vai ficar com essa folga. Você não vai encostar. Ele sempre vai dar um tec, né? Pra travar. Quando você estiver fazendo o percurso, isso é ruim. Deixa o motor desajustado. Então, sempre roda. Ó, esse daqui já até destravou lá, tá vendo? Deixa eu girar ele aqui, ó. Só pra vocês verem. Tirar do ponto dele, né? Ele tá justinho aqui. Então, ó. Ó, já travou. Você sempre roda aqui, encosta lá no batente. Não força muito. Só encosta no batente e pronto. Encostou, ele travou. Aí, vocês fazem o percurso. Beleza? Qualquer coisa, vocês comentem aí. Dá um like aí pra gente. Dá essa força aí. Compartilha. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. A gente tá aí pra isso, tá? Chama no WhatsApp aí. A gente vai conversando aí. Um abração aí pra vocês. Até mais.